Fala Gamers, hoje eu já vou aqui testar esse Brawler que eu consegui né, que vocês já estão vendo ali né, se vocês repararem ali perto dos troféus, é oito bichos galera, finalmente eu consegui seis mil troféus, eu poderia, eu acho que eu teria conseguido antes, mas é que eu tava meio que, sei lá, não tava jogando tanto, mas agora sim eu consegui, então bora lá agora aqui coletar junto com vocês, ah, e eu tô aqui com o Richardson, Oi, eu vou gravar um vídeo nesse vídeo aí, entendeu? Tá bom. Agora eu vou começar. Nossa, oito bichos galera, é o nove barra dez, duas Brawler, só tipo, falta só mais, agora é só mais um Brawler só. Fala Gamer do canal, o que você tá fazendo? Mais vida aqui de Brawler Stars, junto com o Nagato, eu prometi que eu ia gravar um vídeo com ele, tipo, ele gravou. Mas galera, esse aqui ó, é o nove barra dez, sim, agora a próxima Brawler que eu vou ter que conseguir é só com nove mil troféus, que é esse daqui ó. Ah, teve uma atualização, agora deixa eu pegar ele lá. Bora começar. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Oito bichos aqui. Game over. Eu consegui um fraquinho, o... Cadê ele? É, ele conseguiu o tic. Tic. Bora lá. Consegue nem usar ele, nem vou gravar um vídeo testando ele. Tem um turno. Testando o oito bichos galera. É um cara, é um, tipo, sniper ou será? Acho que o atirador, não sei, acho que o atirador, não sei, eu acho que é sniper. Não faço ideia. O que tem que usar o atirador da espada, tipo, aqui, tipo... A supercell. A supercell. Ele é muito bom, galera. É tipo um coach, só pode ser melhor. A cara quase me matou ali. É, ele é meio que complicadinho de jogar. Já vai se inscrevendo no meu canal e também do Nagato e comente, tá? Vem aqui. Mas agora eu vou entrar lá pra lá. Então, galera, essa aqui é essa base aqui pra você que não sabe, dá mais dano. É, pra quem nunca ajuda pra ele. Ai! Tô que saca! Tô que saca! Tô que saca! Deixa que eu morro. Nossa, pra você ele quis. Não, morri. É, tá meio complicado. Acho que até agora eu não consegui matar ninguém. Eu já. Mas bora. Um pouco aqui. Esse pouco aqui colocou. Isso. Carabou. Tem um pouco aqui. Ele vai pegar um pouco. Eu vou tão de ar. Ele vai jogar por cima de você. Ô, louco. Já foi. Eu vou ficar aqui na defesa. Pode ir lá. Deixezinha. Fez na defesa. Isso. Fez na defesa. Eu vou lá pra cá, agora lá? Vai. Agora eu vou ficar de guarda. Por que eu posso ir não ficar também com o poço? Não sei. Bora trazer um pouquinho mais pra cá. Galera, comentem outros jogos também. Tipo pra... Exatamente. Comentem no meu canal também. Que é difícil que eu não vi. Tipo assim, deixa eu nem valorar. Trolei ali a tarefa, hein? Gastou a ult dela à toa. Deixa que eu pego. Eu tô com o máximo. Eu tô com a minha ult. Já era. Vencemos. Primeira parte dessa jogada aí que eu não tinha, que foi um sucesso. Tique o quê? Oito bichos. É, oito bichos. Eu tô confundindo. Então bora aqui jogar aqui. Estamos em uma partida aqui. Estou aqui dessa vez. A gente vai jogar no modo combate, certo? Então bora lá. Última partidinha aqui, né? Jogando aqui com vocês. Por quê? Só duas? É, mas só duas. Temos continuando no vídeo. O seu vidro? Oito. Que vídeo? O que é? O seu vidro? Leão. Começou um jogo aqui. Ele tá muito dano, galera. Ele tem um jogo, não um jogo. Tipo, ele é um jogo, entendeu? Ele é um... Só o que eu aprendi. Pera aí. Ah, não. Spike. Spike. Spike, Spike. Mas isso foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.